Este é pra contrariar os manos que dizem que underground está morto Nós vamos rebentar com 2008 Nós vamos regar as folhas secas do vosso jardim cerebral Nós vamos alimentar almas com música Aliás, é porque as nossas músicas não tem prazo A música com mensagem tem vida eterna Eu não faço playlist pra rádio Eu faço playlist pra tua vida Eu não tenho hits, declaro Eu tenho hits pra tua alma Eu quero ouvir todo mundo a dizer Cheio quase meio século de vida no afeto Cheio quase meio século de vida no afeto Eu observo a realidade de cá pra lá Vivo num bairro periférico chamado Xabá Onde por jogos e corolas, baixas tangas e cerolas Não há bolas, poucas colas, aqui é fácil ver sangue Eu tomo puxos com pistolas em vitolas na gangue Se não controlas leva um chumbo da polícia Feridas na saúde, buracos na educação Qual é o projeto pra juventude desta governação? É tanta confusão, é muito mambo torto Nem tampouco sinto amor, nesta terra onde o lixo exonera governador Onde a chuva tem estatuto e mais garra que a oposição Desmascara as bolsa e mais garra que a oposição? Desmascara as bolsas burras destas obras do milhão Teu povo tá chorando As mudanças são poucas e muito raras O poder tem os mesmos nomes e as mesmas caras Baixamos na tabela da qualidade de vida Subimos na miséria, corrupção e sida Hoje é tudo mais caro, da casa até a comida São juros, são taxas, impostos e alfandegas Estado está a dar, pão a glória nas nádegas Esta paz sem justiça, que de santo só tem nome Democracia omissa, quem reivindica não come Liberdade postiça, que mata-nos a fome A fome não soou, ninguém sabe quem bondou Fulupinga parou, Rafael Martins escapou Cheirou que basou, graças a campos provou Quem critica está na mira, entre eles catro Tato, cavou Nesta chuva de ameatas, que te obriga a ser cego Vleta Martins disse o que viu Perdeu o emprego, não é normal Esta justiça parcial, que tipo gato, minha alas A tribunal, quiser que está tudo mal Também não é correto, o país melhorou sim Em alguns aspectos, só que o povo está farto De esperar e deposita confiança no projeto de Jeová Jesus Cristo volta já, teu povo está a chorar Cheio quase meio século de vida no afés Jesus Cristo volta já, teu povo está a chorar Cheio quase meio século de vida no afés Jesus Cristo volta já, teu povo está a chorar Heo отправ já, teu povo está a chorar Você volta já, teu povo está a chorar De esperar e detrás, meu povo está a chorar Que o povo está a chorar É a chorar E o povo está a chorar Yeah, Moe Gang Music